Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos mostrar o passo a passo para fazer a prova de vida digital. Como sabemos, desde ontem, dia 20 de agosto, o INSS começou um projeto piloto para a implantação da prova de vida digital em todo o país. Nesta primeira etapa, 500 mil segurados do INSS serão convidados para participar deste projeto. E nós vamos mostrar agora aqui o passo a passo para que o segurado do INSS possa fazer a sua prova de vida através do telefone celular. Já a partir de ontem, quinta-feira, dia 20 de agosto, o INSS deu início aos testes para a validação da nova prova de vida. Como falamos, está convidando mais de 500 mil segurados em todo o país, aposentados e também pensionistas do INSS. A atualização anual dos documentos passará a ser feita através de aparelhos eletrônicos, utilizando o reconhecimento facial como garantia. Então, para participar deste projeto piloto da prova de vida, é necessário que o beneficiário tenha o aplicativo do INSS instalado em seu celular, que já está disponível na versão iOS e Android. Além disso, o procedimento solicitará também os documentos como a CNH, caso o cidadão a tenha, ou título de eleitor, para comprovar a identidade do segurado. É válido salientar que a prova de vida está suspensa em todo o país até 30 de setembro deste ano, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, quem não realizou o procedimento de abril até setembro, não poderá ter o benefício cortado. Ou seja, o INSS não cortará o benefício de ninguém, mesmo que o segurado não tenha feito a prova de vida no período de abril a setembro deste ano. Por fim, o INSS faz um alerta a todos os segurados para possíveis fraudes. A recomendação é que só sejam respondidas mensagens dos meios de comunicação oficial do INSS. Abro aspas. Principalmente agora, no início, poderão surgir muitas mensagens pedindo para clicar em links que podem te direcionar para um aplicativo falso e que seja muito parecido com o verdadeiro. Fecho aspas. É o que explica o vice-presidente de produtos da empresa de aplicativos de segurança FS Security, Marcos Garcia, que é responsável pelo novo projeto. Então, veremos a seguir como fazer a prova de vida pelo celular. O primeiro passo para a realização do procedimento é instalar o aplicativo Meu INSS no celular. Feito isso, o cidadão deverá acessar sua senha individual, fornecendo seu e-mail e senha. Para aqueles que ainda não estão cadastrados, basta preencher o formulário de aceitação, repassando os dados solicitados. Depois, siga as seguintes etapas. Primeira etapa. Ao receber o link do teste, abra o aplicativo Meu INSS e selecione a opção, entre aspas, Prova de Vida. Feito isso, clique na função, entre aspas, Iniciar a Prova de Vida, que solicitará o download do aplicativo meu.gov.br. Segunda etapa. Ao entrar com a conta do gov.br, escolha a opção, entre aspas, Autorizações e, na sequência, autorize o procedimento. A etapa da validação será solicitada através do reconhecimento facial, que pode ser feito através dos dados da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou do título de eleitor. Terceira etapa. Para concluir o procedimento, você terá que abrir a câmera frontal do aplicativo e apontá-la para seu rosto. Ao tirar a foto, a ferramenta enviará uma mensagem informando a verificação da identidade. Por fim, basta voltar ao aplicativo meu INSS e confirmar se a prova de vida foi concluída. E uma pergunta que muitos fizeram ao nosso canal sobre qual tipo de celular poderá ser usado. Existe um modelo de celular indicado para que se possa fazer o reconhecimento facial? A resposta é não. Não existe. Não existe um modelo específico, porém tem um requisito obrigatório. É necessário que o beneficiário possua um smartphone com câmera frontal, para que a biometria facial seja feita. Como vocês puderam ver, o INSS começou desde ontem, quinta-feira, dia 20 de agosto, este projeto piloto para a prova de vida digital. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.